Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de mod. Dessa vez eu trago pra vocês aqui um modzinho onde colocaram, mano, essa torrezinha aqui, mod em elfo. Esse elfo aqui, se eu não me engano, ele é um item da loja, mano. Se a gente ver aqui, ó, jogo UI, eu acho que... Calma aí, jogo UI... Não. Acho que é macacos. Acho que tá aqui macacos. Pets... Acho que é isso aqui, ó. Duende da vila. Exatamente, mano. É o duendezinho da vila aqui, tá? Então, ele transformaram ele em uma torre. Ele tem uma mecânica bem legal, mano. Ele tem um dano de ataque crescente. Então, obviamente, tem um limite, né? Não é infinito. Então, se a gente pegar aqui, ó, os blooms... Ataca os blooms com uma magia explosiva. Ele utiliza do poder do mod, da modificação, né? De mod, no caso, quando modifica o jogo. A galera chama de mod. É pra fazer os balões mais vulneráveis pra ataques. Então, a gente tem o moda de damage aqui, que é o passivo. Os blooms permanentemente tomam mais um de dano. Dessa torre, né? Pra cada hit dessa torre. E ela acumula até 5. E dobra até 5 o limite máximo. E esse limite máximo dobra a cada melhoria que a gente fizer. Então, vem aqui, aqui. Então, 5 vai dar 10. É 20. Acho que é isso, né? 20. É 20... 40. 80. 160. Acredito que seja isso. Vamos ver. É, 60 mil. Ele é bem caro, inclusive, mano. Mas vamos lá. Mas a gente iniciar aqui rapidão. Não esquece. Os vídeos estão dando uma caidinha no alcance. Só você pode ajudar a melhorar isso daí. Deixando o seu like, seu comentário pra ajudar na divulgação do vídeo. Ajuda demais mesmo. Então, deixa o seu like, seu comentário. Que eu ficaria muito feliz se você pudesse me ajudar nisso daí. E também você pode se tornar membro. Valores a partir de 1,99. É só você clicar em... Clincal? Tô falando igual o... O... Advogado Paloma. Você pode clicar aí embaixo no botão Seja Membro. Valores a partir de 1,99. Você pode também... Caso você for comprar alguma coisa dentro do jogo. Vai em Apoio Criador. E digita o meu código que é Buzz Lightyear. Tá? Então, lá fica bem tranquilinho. Você usa lá. E você... Se você comprar alguma coisa usando o meu código. Na verdade, usando qualquer código. Mas o meu é... Ficaria agradecido. Você ganha esse avatar aqui, tá? Esse avatar desse macaquinho jogando aqui. Beleza? É exclusivo pra quem usa algum código de criador de conteúdo dentro do jogo do Blooms, tá? Então, vamos lá, mano. Bonitinho. Eu não sei qual mapa que eu vou, velho. Será que tem algum mapa legalzinho aqui? Tem dias que eu tento olhar alguns mapas aqui. Mas os mais populares sempre são os mesmos, mano. Esse aqui e tal. Tipo, nunca sai disso. Parece que... Sei lá. Posso ver em alta, né? Talvez em alta tenha alguma coisa legalzinha, mano. Vamos pegar alguma coisa de Natal? Porque é um duendezinho meio que de Natal. Acredito eu. Vamos tentar pegar alguma coisinha de... Se a gente pegar aqui Christmas. Será que aparece alguma coisa de Christmas? É, definitivamente tem algumas coisinhas aqui, mano. Bom, começar por um testezinho. Eu achei esse mapa aqui bonitinho, tá? É isso. Vamos no difícil padrão? Acho que no difícil padrão dá pra gente brincar aqui nisso daqui, mano. Vamos ver. Eu não sei exatamente quanto que ele custa, tá? 1.080. É caro. Mas a gente tem um... Ele é bem alcançudo, né, mano? Ele é bem alcançudo. Vamos ver aqui, ó. Então ele joga isso daqui. Beleza. E é uma explosão, né? O que é bem interessante, mano. Então, dano em área é sempre legal da gente ter aqui dentro do jogo. Vou colocar o meu queridinho aqui rapidão. Só pra gente gerar um pouquinho mais de grana, tá? Então vamos gerar um pouquinho mais de grana aqui pra ficar legalzinho. Ó, a gente tem área coverage. Que aumenta o alcance dele. E aumenta o dano a mais que ele pode... Que os balões somam. Magical grasp. Então, os blooms danificados são... Sofrem lentidão. E os não moabs até 10 modas de damage or higher. Tá, são instantaneamente destruídos. Não sei exatamente o que isso quer dizer. Mas é isso. A gente tem o charge blast aqui. A cada 8 ataques, usa um ataque mais forte que dobra o poder de... O dano desse modd aqui, mano. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 agora. Ah, é uma área bem maior, né, mano? É uma área bem maiorzinha. Ele é um pouquinho... Não sei se vai muito longe, né? Cursed Link, periodicamente, aplica Cursed Link. É um status que se chama Cursed Link. Tá pra um balão que não tem esse efeito, tá? Não nem que te moab por 15 segundos. Cursed Link, todos os danos dados nesse balão. Também aplica a todos os outros balões. Ah, entendi, mano. Então, beleza. Então, tipo assim, se ele aplica esse Link aí, tipo, todos os outros balões perto aí que sofreram esse Link, vão tomar dano aumentado. Pelo que eu pude entender. Aí, por último, deixa eu colocar um Data Hacker aqui, mano. Se a gente aguentar até lá. Mas eu acho que dá pra aguentar. Vamos colocar um Data Hacker aqui, bonitinho. E a gente vai conseguir mais grana. Só pra gente conseguir pegar o modo de Mastery aqui. O Blooms e o modo de Elfes, o alcance são... Tá, o Blooms no alcance desse Elfo aqui sofrem lentidão e ganham... Ah, tá. E ganham dano, sofrem dano a cada segundo. Acho que é isso, mano. Ele deve criar, tipo, uma área. Não sei, só sei que eu tenho que pegar essa grana rápido. Porque ele já tá começando a deixar passar algumas coisas aqui. Ele não é tão bom assim. Pelo que eu tô podendo ver. Vamos ver. Mod Mastery aqui. Na próxima eu já consigo. Eu ainda não perco. Não, ainda não consegui. Mas eu vou conseguir agora. Cadê, mano? Pelo amor de Deus. Ó, o Mod Mastery. É, aqui, ó. Eles sofrem lentidão e estão tomando dano constante. Que é legal. Não vou colocar a Gold Village nele, não. Vou colocar só uma vilinha normal. Porque eu não sei se ele enxerga que é amuflado, mano. Então vamos colocar aqui o Agência de Inteligência Símia. E vamos colocar um Tambores da Selva aqui mesmo. Um buffzinho padrão, né? Só pra ele atacar um pouquinho mais rápido. Ó, ele já tá bem interessante, mano. Essa lentidão, essa área de lentidão aqui. Já que ele tem bastante lentidão. É bem legal. E se a gente combar com isso daqui. Com R2-D2, ó. Que dá muito alcance pra ele. Ele fica bem alcançudo, mano. E, ó. Pega aqui. Fica só um pouquinho da pista aqui final. É pendente. E como ele tá atacando mais rápido. Quanto mais rápido ele ataca. Mais rápido ele vai dar o oitavo tiro dele. Que dá essa explosão maior e dá mais dano. Tá vendo aqui, ó. Que tá subindo mais 5, mais 6, mais 8. Ou seja, tipo assim. Ele ataca os balões. E os balões sofrem mais dano dele mesmo nos próximos ataques. Então essa lentidão que ele mesmo dá. Acho que é crucial pra ele funcionar muito bem. 60 mil eu achei um preço justo, mano. Parece que ele tá bem fortezinho agora. Antes ele não tava muito forte. Mas agora ele tá bem forte. E, tipo, vai acumulando, né. Esse dano extra. Então acho que é muito bom pra rodadas maiores. Tipo, pra Moab, de uma forma geral. Vou colocar vezes 25 aqui. Que eu acho que ele consegue segurar tranquilinho. Eu quero ver como é que ele vai ser contra a rodada 40. Vamos ver aqui rapidão. Rodada 39 daqui a pouco acaba. A gente vê como é que ele vai ser contra a rodada 40, mano. Curioso pra ver isso daqui. Ó, mano. Doideira, né. Nossa, muito forte, mano. Gostei. Eu não sei de onde eles arrumaram isso daqui, mano. Tipo, eles mudaram o projétil. Porque, até onde eu sei, não tem esse projétil aqui dentro do jogo só pra eles modificarem. Essa animação de projétil aqui. Ou tem? Eu acho que não, mano. Talvez seja aquela animação do hackerzinho do Benjamin. É isso daqui, ó. Biohack. Não. Isso daqui. Cavalo de Troia. É a animação do Cavalo de Troia, mano? Pode ser que seja a animação do Cavalo de Troia do Benjamin na skin padrão, tá? Às vezes pode ser. E essa explosãozinha aqui eu não sei. Talvez seja isso daqui. Vamos ver. Terror tecnológico. Eu não sei se é a mesma do terror tecnológico. Vamos ver. Vamos observar aqui quando a gente usar. Dá uns... Sota uns raiosinhos. Vamos ver. Tá. Não é igual. Não é igual não, mano. Eu não sei exatamente. Esses raios aqui dessa animação, talvez eles colocaram... Eles colocaram... Eita. Dentro do jogo, mano. Não foi algo que eles reaproveitaram de outra torre. Que é o que geralmente acontece nesses mods. O que é bem interessante. Vamos ver contra 63. Eu acredito que ele chega até 63 sem muita dificuldade. Contra 63 vai ser bem interessante, mano. A 63 ela tem os cerâmicas. E os cerâmicas eles demoram um pouquinho mais pra ser... Né? Pra tomar dano, mano. Pra não tomar dano, né? Pra eles serem estourados. Então essa parte de acumular dano extra neles, acho que vai ser bem aproveitada. Obviamente a gente vai ver contra 60 aqui também, né? Cadê? Ó. Contra 60 aqui que vai ser interessante. Ele tá com dano muito alto. Ele tá com alcance muito alto, né? Olha isso. Doideira, mano. Bastante dano. Vamos ver. 63 é a próxima aqui. Ó. 63. É, mano. Bastante dano, ó. Ainda tem muito balão e ainda assim dá um... Dá uma pegadinha, mas não dá não, mano. Fica bem tranquilão. Será que tá aqui? Meu Deus, eu usiquei a torre. Mano, vou pagar pra continuar aqui. Eu quero ver o que aconteceu. Vamos ver aqui. Vou deixar no modo devagar. Não pago mais de uma vez pra isso aqui. Eu quero deixar no modo mais devagar. Porque, tipo, parece muito tranquilo. Acho que a última onda de cerâmicas, talvez, que deu ruim. Acho que é. Ué, mano. Não entendi. Foi nada. Por que que eu perdi ali na 63? Não faz... Na minha cabeça não faz o mínimo de sentido. Ó, 157, 169. Muita coisa, mano, de dano extra que eles tão tomando. E eu, sinceramente, não entendi. Por que que eu perdi na 63 ali? Não faz sentido. Vamos deixar só vezes 5 aqui. Se chegar na rodada 80, eu já tô feliz. Se a gente teve problemas na 63, provavelmente a gente vai ter problemas na 78. Não sei. Depende. Eu acho que talvez a gente tenha perdido naquela hora na 63, porque o oitavo tiro não foi exatamente focado, né? Naquelas cerâmicas, naquelas últimas levas de cerâmicas. Porque aqui tá bem mais tranquilo, mano. Ó, essa aqui é a última leva de cerâmica aqui que tem, ó. Então... É, mano. Sei lá, talvez foi só um RNG maluco ali. Vou acelerar a 79, porque não faz sentido a gente ficar nela. Eu quero ver contra a 80, especificamente. Eu acho que ele é mais... É, mais bom. Acho que ele é melhor contra torres individuais, ou contra balões individuais, do que contra balões geral, tá ligado? Contra muitos balões pequenos. Ou contra muitos balões juntos, né? Não necessariamente pequenos. Mas, ó lá, ó. 327. Tal. Bastante dano, mano, em área. Bastante dano mesmo. Vamos aqui. Eu quero ver se ele chega até a rodada 100. Vamos clicar aqui em jogo livre. E vamos conferir aqui. Vou deixar vezes 25, mano. Se for pra C, será. Porque senão vai enrolar demais, mano. 82. Tá quase passando. Se for pra C, será. Não é pra C. Aparentemente não é pra C. Vamos ver. 85. Mano, eu acho que 97 talvez não passe. Não, 97 só tem dois AMGs. Então eu acho que fica de boa. Porque ele consegue estacar o dano máximo dele nesses AMGs. Mano, eu não passo nem da 91. Vamos... Eu vou continuar só mais uma vez aqui. Não vou gastar mais dinheiro com isso aqui. Porque eu quero ver se, tipo, a velocidade do jogo faz diferença. Mas aparentemente não, mano. Aparentemente não. Calma aí que eu quero fazer um negócio. Só pra gente não perder. Aí o que eu vou fazer? Vou colocar a vila aqui nele. Tá? Bonitinho. Eu não coloquei isso daqui, né? Acabei perdendo um pouco de dinheiro. Bastante velocidade de ataque. Vou rodar dano 93. Aqui a gente vai ter a Sun God True Village do Flintstones aqui rapidão. Eu acho. Mas eu acho que não dá tempo dar 100, né? Não, dá tempo sim. Dá tempo, tranquilinho. Tem bastante rodada ainda e ele gera bastante grana. Vamos ver aqui. Rodada 108. Ô, rodada 108, ó. 108 mil. Beleza. Agora ele tá atacando bem mais rápido. O do Geraldo aqui é um dos mais fortes, né? Porque ele faz ele atacar muito rápido. Vamos ver aqui. Na hora que a gente conseguir o Geraldo Godness. Geraldo Godness. Stack Simulator. A gente já sabe que não funciona. E vamos só ver aqui. Só pegar essa rodada 100 mesmo. Infelizmente a gente não consegue... O dano máximo que a gente acumula, o dano extra. É bastante coisa, né? 700 e tanto ali, eu acho que chegou. Infelizmente a gente não ganha nada aqui, né? Nenhuma recompensa de nível 100. Talvez eu abandone, às vezes, esses mapas aqui. Vai nos mapas padrões pra gente pegar a recompensa de nível 100. Que é bem interessante também. Mas, galera. Então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse... Desse duendezinho aí, da vila. É muito importante você deixar seu like, seu comentário nesse vídeo. Se você tá vendo até aqui. Porque ajuda demais na divulgação, tá? Esses vídeos geralmente não tem um alcance tão grande assim. Mas você pode ajudar ele fazendo ele ter um alcance bem bacana. Deixando seu like, seu comentário, tá? Muito obrigado por assistir até aqui. Não esquece de se inscrever. Valeu. Até a próxima. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho